Zezé fala da expectativa da primeira conversa com Vanessa. Fala aqui o que está no site da Metrópole de Fábia Oliveira, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Zezé de Camargo está na expectativa de encontrar pela primeira vez com Vanessa nessa quarta-feira, dia 6, e contou com exclusividade como vai ser o papo com a filha que foi expulsa do BBB após agredir Tavim. O que menos vou falar com Vanessa é sobre BBB. Já foi, já passou. Falei com ela por duas vezes ao telefone em ligação com o vídeo e disse uma coisa que você tem de ser, tem de maravilhosa, que ninguém vai tirar de você, é seu talento. Você canta muito e não precisa da explicação para quem gosta de você. E quem não gosta vai continuar não gostando. Está tudo bem. Tudo na vida da gente é aprendizado, garantiu ele. O sertanejo foi a atração principal do Bis Festival no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, nessa terça-feira, dia 5 de março. No evento, ele apresentou o seu projeto Zezé de Camargo Rústico e cantou por duas horas, emocionando a plateia. Quem abriu o show do cantor foi o pedreiro Fede Costa, que viralizou após estar fazendo uma obra na casa de Leandro. e o cantor postou o vídeo, além da dupla gaúcha Anderson e Matheus, que é apadrinhado por Zezé. Deixe aí o comentário de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.